Você ficou feliz de me encontrar hoje? Nossa, fiquei feliz, rapaz. Estou super feliz. É mesmo? Essa aqui é a sua, né? Então essa aqui eu vou levar de você. Agora a pergunta é, quanto custa, né? Você não vai custar nada. Não, não. Quero comprar. Quanto você falou que era um quilo? Um quilo é 5,50. 5,50. Ô, Francisco, então é o seguinte. Eu vou levar essas duas latinhas e aí eu vou comprar essas duas latinhas por dois mil reais. Até eu vou chorar de felicidade. Pra você e pra Odete. Obrigada. Nunca vou pagar essa... Eu tô nessa feira, João. Dá um abraço aqui, ó. Vamos levantar e vamos dar um abraço. Vai te abençoar muito. Chorando de felicidade. É muito forte. É forte, meu. Isso aí. Qual que é a média de entregas por dia? 5, 26. Às vezes eu fico o dia todo. E aí quanto você ganha nesse dia? Uns 260. 260 um dia inteiro trabalhando, das 8 às 10. Caramba, podia ser mais, né? Vou aproveitar aqui e te dar uma gorjeta, posso? Beleza, 100 tá bom? Ótimo, tá ótimo. Tá bom, 100? Tá ótimo. Você fica feliz com 100? Claro. Ficou feliz, não ficou? Boa, demais. Pô, velho. Dá vontade até de dar mais, então. Então pega mais uma. Vai, pega mais 200 aqui. Pega mais 200 aqui. Fica com 200 agora. Caraca. Pode ser? Aí, ó. Foi tão legal. Vamos dar mais 100, vai. 300, vai. 300. Tá brincando. Não tô brincando, velho. Aí, ó. Pega mais 100, vai. 400. Eu queria esse sorriso. Se eu contar, ninguém vai acreditar. Não vai acreditar? Isso foi 500, acredita? Sei, não. 500 não acredita também? Não. Vou até 3 horas hoje, então. Se eu te der mais 100, você vai até as duas? É, pô. Se eu te der mais 100, você vai até a uma só? E mais uma, mais uma, 800, vai. A gente pode fazer, arredondar tudo pra mil reais, então. Meu nome é Ítalo. Ítalo. E eu vende esses pastéisinhos doces pra custear a faculdade. Olha que legal. Eu faço comércio exterior na Cruzeiro do Sul. Aí, todo domingo, eu venho pra cá pra poder vender. É mesmo? Que bacana. Posso pegar? Pode. Acho que eu vou levar o chocolate, porque é o 70% cacau. 70% pode inserir. Em que semestre você tá na faculdade? Eu tô indo pro terceiro semestre agora. Terceiro semestre. Só são quatro semestres. Tá errado aqui o valor, não tá não? Não, não, não. 10 reais. 10 reais. Isso. É 500. Como assim, 500? 500. Vou comprar um pastel por 500 reais. Tô falando sério? Tô. Olha, eu trouxe 50 hoje, porque a minha meta... Na verdade, eu trouxe 52, porque tem que tirar a passagem que eu vim de Guarulhos. 500 vai ser lucro, e os 20 vai ser de passagem. Então tá errado, é 520 que você tem que colocar aqui. Tô falando sério? Tô. Mentira, cara. Olha o que eu tô falando sério. As pessoas não sabem o quão... Não é tão fácil você sair de casa, sabe? E levar não de um... Se uma pessoa diz não, vem você e diz sim. Hoje você me disse 525. Entendeu? Então tipo assim, é surreal.